Veja que impressionante, mais um acontecimento incrível na TV selvagem, dessa vez envolvendo um falcão e um lince em uma luta intensa. Mas como esses dois animais chegaram nesse confronto e quem sairá vitorioso de mais um duelo selvagem até a morte? Nessas cenas, vemos um dos felinos mais diferentes de todos. Uma característica desse animal, do sua cauda, do menor do que as outras espécies, o lince. Mas tirando sua cauda, esse animal ainda é um predador assustador, e podemos encontrar diversos registros desse animal atacando cobras extremamente perigosas. O lince é capaz de enfrentar diversos perigos no mundo selvagem, e isso inclui atacar qualquer tipo de ser para sobreviver. E hoje, vamos ver esse felino enfrentando uma das aves mais temidas dos céus, um falcão. O registro inicia com o lince cercando o falcão, que já está no chão caído. O felino tenta pegar o animal pelas asas, mas rapidamente ela se levanta abrindo as suas pernas, mostrando todo o seu tamanho perante o seu predador oportunista. O lince desfere diversos ataques perversos na águia, mas a resistência da ave pela sobrevivência faz o felino perder o interesse no animal, deixando-o vivo. Esse foi realmente um acontecimento incrível que tivemos a sorte de ter sido registrado. O que você achou desse vídeo? Comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos.